O governo decidiu prorrogar até o final do ano a redução das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, o IPI para automóveis e caminhões. O IPI para veículos flex e a gasolina de até mil cilindradas subiria de 2 para 13,5%. A alíquota original para veículos desta categoria é de 7%, mas o índice permanece em 2% até 31 de dezembro. Os carros flex de mil a duas mil cilindradas continuam com a alíquota de 7%. Com o reajuste, o valor subiria para 9%. Já os veículos a gasolina iriam ser taxados em 10% no lugar dos 8% atuais. O IPI original deste segmento é de 11% para carros flex e 13% para os que são movidos a gasolina. Para veículos acima de 2 mil cilindradas, a alíquota permanece inalterada, em 25% para veículos a gasolina e em 18% para os carros flex. Já para caminhões, a alíquota permanece em zero. Também foi prorrogada a alíquota de 2% de IPI até 31 de dezembro para veículos comerciais leves. A alíquota original neste segmento é de 8%. A medida representa uma renúncia fiscal adicional de R$ 2,2 bilhões entre abril e dezembro deste ano.